Olha aí, gente, para entrar no setor de arquibancada Aqui nós vamos nos deslocando para o setor de arquibancada dupla K Que a gente deu acesso... Ah, não, aqui é a cadeira Cadeira, olha, o torcedor Torcedor, veio em peso, olha Entrando por vários setores aqui dos arredores do Albertão Muito chegando, muito chegando Ou vou para a cadeira, vou passar a arquibancada E vou para a arquibancada dupla cá Opa, e aí? É o galo? Vamos lá, vamos lá, meu povo, boa sorte Eu vou ficar em cima do muro E eu vou ficar em cima do muro Torcida chegando, aqui é o destino do pessoal do Fluminense Aqui é a entrada na geral Da Gil Martins E aí, é galo? Galo! Para cá! Galo! Para cá! É 2x0 Certo Continuando o deslocamento até aqui, bacarando para cá Mais torcedores se deslocando Vamos usar a nossa saga Para entrarmos na arquibancada dupla cá Exatamente E aí, tem algum palpite para hoje? 2x0 o River Até por 1x0 o River está satisfeito Até 1x0 dá o título no River Mas você quer 2x2 2x0 Até o palpite Deu e salão o Galo, né? Obrigado! Aqui mais torcedor Aqui deve ser o esporão do Galo Deu e pus rri no River, né? Malpite! Vamos entrar agora para que bancada Que a segurança é reforçada Entrada Agora é encarar a entrada Mais esporão E alguns com o uniforme do galo Agora vamos entrar